Deu bom não, hein? G9 Play, Motorola. Olha aí pessoal, tá vendo? Aqui a gente troca só o vidro, vamos manter o display original, vamos encapar a tampa traseira do aparelho para não ficar arriscando durante o processo e você vai ver que vai ficar totalmente original no final, display touch mantido, tá? Vou pegar o vidro para vocês verem. Está aqui o vidro, pessoal. Vidro é só vidro, não tem touch aqui, não tem componentes, tá? Então por isso que a gente mantém a originalidade do aparelho. O cliente veio da cidade de Tupã, está esperando e a gente vai começar o processo. Bora lá. E aí fala chinês. Aqui ó, encapando o bichão para não ficar arriscando. O ideal nessa tampa traseira é colocar uma película de hidrogel. Esse aqui vai ficar para sempre brilhoso, sem riscos. Está aqui a primeira parte da troca do vidro aqui do G9 Play. É feita pelo Beto aqui, está desmontando, tirando o aparelho do ar, o do aparelho, né? Esse modelo em específico a gente prefere não fazer montado pelo fato de vários fatores aí que a gente conhece, né? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, iniciar aqui então a retirada do vidro. Essa primeira parte aqui tem que ser muito cuidadoso, né? Para a gente não entrar no polarizador. O polarizador é aquele filme preto, né? Que dá o preto ao display, que forma o preto, né? Que você consegue ver a imagem. Sem ele, sem o polarizador, não é possível. Então a gente tem que tomar um cuidado extra aqui. Esse celular em específico, né? Que está muito quebrado demais. Então exige uma certa ciência aqui. Vou mostrar para vocês o polarizador. Ontem, esse arame aqui, ele riscou o polarizador de um G7 Play. Aí eu precisei trocar o polarizador, que é esse filme aqui, ó. Se eu riscar esse daqui ou rasgar um pedaço, o display fica branco, sem imagem. Continuamos aqui com a nossa retirada do vidro, né? Normalmente eu gosto de fazer os vídeos assim, sem muita edição, sem musiquinha de fundo, porque dá pra vai editar. Leva tempo também, né? Além de levar tempo na edição e fica mais natural, né? Você vê como é que acontece o negócio de verdade, né? Tá muito quebrado esse display. Quando tá quebrado desse jeito aqui, é pior pra retirar o vidro. Muito ruim. Quando tem só um trinco, é uma beleza. Vai que vai gostoso. Fica enroscando aqui nos cacos, ó. E dá trabalho, meu filho. Aqui o cliente veio da cidade de Tupã. Entrou em contato via WhatsApp, tá? Não fica fazendo pergunta aí no YouTube, não, gente. Entra em contato no WhatsApp, tá? E aí vai ser mais rápido o atendimento pra você, o orçamento e tudo mais. Tá aqui, ó. Não peguei o polarizador, né? Aqui é cola. A gente vai remover a cola agora. Vamos lá pra missão agora. Remover a cola. Fica a maquininha, fica uma belezeira. É facinho, facinho. Primeiro a gente tem que remover essa cola, que a gente chama de cola grossa, né? Aí depois a limpeza fina tem que ser caprichada pra ficar bonitinho, bonitinho. Ficou até beleza, porque a cola ficou praticamente no vidro quebrado, né? Então aqui ficou, no display ficou pouca cola pra ser retirada. Facilitou a vida do pai aqui, hein? Olha que bela. Pronto. Tirou a cola. Agora a gente vai fazer a limpeza fina. Ó, pessoal, fazer a limpeza fina então, tirar essa cola, essa meleca que fica, né? É a parte mais chata de fazer, essa parte de limpeza. E às vezes você tem que ficar passando em vários lugares pra poder remover, né? E não pode usar muito álcool, senão mancha a tela, né? Então tem que fazer no capricho. Mas vai ficar legal, vai ficar muito bom. Você que tá nos assistindo aí pode mandar o seu aparelho de qualquer canto do Brasil, ok? E a gente vai fazer a troca do vidro e manter o seu display original. A troca do vidro tem, sim, riscos, tá? De não dar certo. Mas quando não dá certo aí o cliente que entra em contato no WhatsApp com a gente sabe como é que a gente... Fica sabendo, aliás, como a gente trabalha, tá? Então nós fazemos o máximo pra manter, sim, o display original, ok? Transparência total com o cliente do começo ao fim do processo. Em vez que o aparelho chega num dia e no outro, na maioria das vezes já estará indo embora. Bom, só vou dar a última limpeza, né? Fazer a última limpeza, mas praticamente já está lindão. Agora vamos aplicar a cola OCA no vidro. Bom, retirou do aro do aparelho, retirou o vidro, limpou a cola. Todos esses processos a gente vai testando pra ver se o aparelho está vivo, né? Se o display está sem manchas e está tudo ok. Olha aqui, ó. A Motorola moldou o layout dela de início aqui, né? Ficou bacana. Um azul escurecido lá no fundo, tipo Batman. Saindo da caverna. Vocês nem conseguem... Aí, agora veio. Ficou bacana. Funcionando, vamos continuar o processo, né? Até aqui o display está perfeito. Tá aí, pessoal? Essa aqui é a cola OCA, ó. Que nós vamos aplicar pra fazer a junção do vidro com o display, ok? Isso aqui é minha máquina VapVap. É VapVap da prova. Posicionei. Desço no vácuo. Limpeza. Aqui se cair um pó de cabelo, meu filho. Um pó de cabelo, não. Fio de cabelo, fio de roupa, qualquer coisa. Infelizmente, refaz o processo. Tirar a proteção da cola, agora. Tiramos a proteção. Prontinho. E a cola fica aplicada aqui como se fosse de um processo industrial. Fica uma beleza, ó. Sem bolinha nenhuma. Top pra caramba. Então, pessoal. Agora, limpar o display. Deixar bonitinho, brilhando. Pra gente aplicar o vidro já com a cola OCA. Em cima do display. All right. Olha só. Capricho aqui é federal, meu filho. E quando tiver um negocinho sujo, a gente tá limpando. Pimpinho que nem bunda de neném. Aqui, ó. Cuidado oriental. Tem um pozinho aqui em cima. Ah, não. É só um risquinho. Mas esses risquinhos que o vidro anterior quebrado fez. Quando a gente aplicar a cola OCA, os riscos simplesmente, alguns risquinhos, né? Que é muito insuproficial, né? Muito fino. Não atingiu com gravidade o polarizer. Esses riscos somem, tá? Vocês vão ver depois. Mais um. Sujeirinho aqui. E agora vamos enquadrar, então, o display. Tirei a proteção. Olha. Senti que o vidro não tava querendo encaixar. Sabe o que que é? Um caquinho de vidro que tá aqui atrapalhando minha vida. Olha só. Isso da minha outra coisa. Pior que eu já tirei a cola aqui. Se eu virar pra cima. Se eu virar pra cima, cai sujeira. Né? Então, vamos lá tentar fazer aqui. Com uma mão só. Beleza. Deixa eu pegar um pano. É muito detalhe, né? Se você não se atenta no detalhezinho, você tem que refazer o serviço. Agora vai. Agora vai. posicionado. E agora vamos pra máquina. Pessoal, então, vamos lá pra máquina, né? Colocar a esponja em cima. Tô com a mão só aqui porque eu tô filmando também, mas... Vamos lá. Do jeito sertanejo mesmo. Desconfigurou a máquina. Já está pronta. É só dar start. Tá aí, pessoal. Olha, a laminação terminou. E agora nós vamos ver o resultado final da telecena de carnaval. Opa, não vai ter carnaval, né? Esse ano nem feriado tem de carnaval no estado de São Paulo. Retirar. E vamos olhar. Olha isso. Aqui embaixo ficou uma lacuninhazinha, mas eu acho que no tira-bolha vai sair. Se não sair isso aqui, a gente vai ter que refazer o processo. Possivelmente foi cola que ficou aqui no flex. Mas eu acredito que vai sair sim. Vamos pro tira-bolha agora. Vamos lá, tira-bolha. Mas a laminação, em geral, ficou top. Só lá embaixo mesmo. Mas se não sair, a gente refaz o processo de tirar o vidro e aplicar de novo na laminação. Olá, pessoal. O processo está terminando. Coloquei 300 segundos pra tira-bolha, né? E agora fica a expectativa, né? Porque lá embaixo ficou uma parte, como vocês viram, muito sem laminar, né? Mas vamos lá. Valendo. Vamos ver o que temos aqui. Vai abrir a porta da esperança. Fica sempre uma expectativa, né? Mas se tiver que refazer, fazer o quê? Vamos refazer, né? Tem que entregar perfeito pro cliente, né? Vamos lá. Tirando, 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 tirando. Olha que boneca. Um chuchu beleza. Ficou lindo, lindo. Só que agora a gente tem que testar a imagem e touch. Não adianta ficar bonito, tem que funcionar. Hora do teste final antes de montar o aparelho. Vamos lá, então. Vamos apertar aqui o power. E... E... Ai, que bebê bonito. Isso aqui é sujeira. Pelo lado de fora. Ficou sem observações. Por enquanto, tá? Olha o Batman, cara. Não parece o logo do Batman isso aqui? Só que é um M, né? Ficou muito louco isso aqui, hein? É o G9 Play. Ralou a moto, gente. Meu Deus do céu. Quem foi que ralou a moto? Aí, ó. Top de linha dos Estados Unidos da América e do Brasil, ó. Aí, que boneco. Vamos testar o touch? Ai, 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 ai. Aí. Aqui, ó. Teste sensível ao toque. Tem que fazer todos os quadradinhos pra mostrar que o touch está 100% funcional. Muito bem. Certa a resposta. Prontinho, gente. Vamos montar o aparelho agora. Colar a tela. Finalizar ele. Montar. Fazer os testes. E entregar pro papai dele, né? Vamos lá. Pessoal, tá concluído aqui a troca de vidro do G9 Play. Duvido quem olha esse aparelho e fala trocou o vidro. Não tem como. Simplesmente preservado. Sem riscos. Sem detalhe nenhum na troca do vidro. Operação 100% realizada com sucesso. Vamos esperar ele ralou a moto. Vamos esperar só ele iniciar aqui pra mostrar que está aqui, ó. 100% funcional, ok? Show de bola. Nossa, muito obrigado. Mande você também via WhatsApp o seu pedido de orçamento. Segue com o Reinaldo. Não é o Tiani Kini. Mas é quase. É quase. De Tupan, São Paulo. Qual que é o aparelho em questão? Moto G9 Play. G9 Play. Você tem que fazer o que aqui? Troca do vidro. Ficou bom? Gostou do resultado? Ótimo. Perfeito. Você tinha que... Quais orçamentos lá na sua cidade pra fazer a troca da frontal completa? Já que não troco o vidro. É. Não troco o vidro na minha cidade de 600 pra cima. 600 pra cima. Menos disso não existe. Praticamente que você pagou menos da metade, né? É. Sem menos da metade. E mantém o display original, né, Reinaldo? Ainda bem, né? Olha, que bom. Gostou mesmo? Isso, muito bom. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e volte sempre. Faz propaganda da gente, tá? Eu faço sim. Facebook agora você vai marcar muita gente lá. Opa, marca sim. Perfeito. Boa viagem de volta, tá? Obrigado. E aí, gente. Obrigado.